Dá só uma olhada nesse muro aqui, eu vou jogar um pouco de água e olha só o que acontece A água não é absorvida, agora olha esse lado aqui Olha a diferença de coloração, mas vocês sabem por que que isso aqui acontece? Porque o muro tá impermeável, mas você sabe fazer essa impermeabilização? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar E o produto que eu utilizei nesse muro aqui é a Smart Resina Que é um produto 5 em 1, praticamente não tem cheiro A base é base água, olha só Ele tem essa coloração branca, mas ele fica incolor Quando você passa duas camadas na superfície, cria uma película protetora E assim vai evitar com que dê mofo, limo, fungo Vai facilitar a limpeza e vai conservar a superfície para que ela dure por muito mais tempo Deixei separado aqui na bandeja de pintura uma parte para mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa aplicação Mas eu já adianto que pode ser feito tanto com pulverizador Como eu fiz a aplicação na outra vez aqui nesse muro Como também você pode utilizar um pincel, olha só como é super fácil de fazer essa aplicação Você vai aplicar na superfície, você vai ver que ela vai ficar um pouquinho mais esbranquiçada Mas ela não muda a cor do substrato, tá? Depois que ela secar, você vai ver que ela vai ficar incolor Também, para facilitar ainda mais o seu trabalho, o que você pode fazer, ó Você pode fazer a aplicação com um rolinho, olha só Olha como é super fácil de fazer essa aplicação E o legal é que esse produto rende pra caramba, galera Sem brincadeira nenhuma É um dos melhores produtos que eu já utilizei Onde que você pode fazer essa aplicação? Pode ser no próprio muro, no bloco, no tijolo, na cerâmica, no telhado Você pode aplicar também em papel de parede Que foi uma coisa que já me perguntaram Para conservar ali a superfície, para você poder limpar Para facilitar a limpeza Pode aplicar em papel de parede Pode aplicar em laje, como membrana de cura E também em madeira Para quem me acompanha, sabe que eu trabalho muito com a parte de madeira E faço o selamento e a impermeabilização com a Smart Resina Outra função muito interessante da Smart Resina É que ela é utilizada como tingidor Para fazer efeito madeira, efeito pedra Você pode tingir vários tipos de superfícies Já fazendo a impermeabilização Olha só esse detalhe aqui, gente Eu fiz a demonstração nessas duas telhas Em que uma eu impermeabilizei com a Smart Resina E o corante laranja E a outra está somente natural Está com a telha natural, não foi feito nada em cima dela E olha só a diferença, galera Eu vou jogar um pouco de água nessa telha aqui Olha como a cor nem modifica, tá? E a água fica empoçada Olha só, ela não é absorvida Agora, olha essa telha aqui que está natural Olha essa diferença aí, pessoal Isso daqui, com o passar do tempo A água absorvendo aí Sendo absorvida na superfície Vai causar mofo Vai grudar limo Pode grudar muita sujeira Vai dar muito trabalho de limpar E olha só aqui Aqui a água passa direto É mais fácil de limpar Evita de grudar esse tipo de sujeira E vai evitar também de você ter trabalho futuramente Na hora de fazer a limpeza Ou de repente a troca de uma dessas telhas Ou até mesmo fazer reparos aí em um muro Ou então em uma parede que não esteja impermeabilizada E sabe o que é legal de fazer essa impermeabilização? É que você mesmo consegue fazer Mesmo que você não tenha habilidade nenhuma E nem contato com esse tipo de reforma Então você vai pegar a Smart Resina Que é um produto que vem pronto Você vai somente aplicar na superfície Olha só que facilidade que é Você vai evitar dor de cabeça no futuro Você mesmo consegue aplicar E sabe o que é legal? É que a Smart Resina Apesar dela ter essa coloração branca Ela não tem cheiro Você pode aplicar dentro de casa tranquilamente Que não vai exalar aquele cheiro Principalmente para quem tem criança Idoso dentro de casa Que não pode estar usando produtos Que tem cheiro forte A Smart Resina não tem cheiro praticamente E uma grande vantagem É que seca em 30 minutos Essa primeira camada Que é aplicada aqui no substrato Quando o substrato está sem impermeabilização Ele absorve muito rápido Então ela seca em 30 minutos Então a partir de 30 minutos Você já consegue aplicar a segunda demão Aplicou a segunda demão Aí você vai esperar de 2 a 4 horas Até finalizar o trabalho Ou seja, você consegue finalizar Esse trabalho aqui em um único dia Quando você faz essa impermeabilização Você evita isso aqui Você evita com que a água seja absorvida Com que o líquido entre na superfície E cause a umidade E é essa umidade que vai causar a infiltração O mofo, o nimo Então olha só Essa superfície por anos Sendo absorvida com essa água aqui Vai se deteriorar mais rápido Então quando você faz ali A impermeabilização Você impede que esses líquidos entrem E aí você vai conservar a superfície ali Do seu muro, da sua parede Por muito mais tempo O que acontece com brasileiro Muitas vezes é o seguinte Que deixa para fazer os reparos Só quando está realmente precisando Não faz o serviço Antes de acontecer o problema Então muitas vezes você vai pensar Em uma impermeabilização Quando o seu muro já está cheio de limo Já está se deteriorando Então agora eu vou falar para vocês Gente, façam isso como prevenção Para vocês evitarem de ter dor de cabeça Lá no futuro Então a impermeabilização Não só de muro Quanto de laje, de parede De piso também É muito importante para você Evitar ter dor de cabeça Porque aí você acaba gastando muito mais Eu vou deixar as informações De todos os produtos Aqui na descrição do vídeo Link e cupom de desconto Para todos vocês Que são meus seguidores Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Com mais dicas legais Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo